Na última sexta-feira, o PSDB, ele esteve reunido aqui em Três Lagoas, viu, em pauta as eleições 2022, é isso mesmo, né? Já começou aí todas as articulações, as conversas em torno das eleições do próximo ano, o PSDB já se reuniu aqui em Três Lagoas, em nome, né, eles estudam, né, fazer aí o sucessor do governador Reinaldo Azambuja, e o Eduardo Riedel é o nome cotado aí pelo partido, pelo PSDB, para suceder o Azambuja. Vamos acompanhar agora na reportagem do Israel Espíndola. Véspera de ano eleitoral, e os tucanos saem na frente da corrida. Na última sexta-feira, após solenidade e assinatura dos convênios para as obras, o presidente do PSDB se reuniu com os filiados do partido aqui em Três Lagoas. Em pauta, a apresentação do pré-candidato ao governo de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel. Eduardo Correia Riedel é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em exotecnia e também em gestão empresarial. Riedel já foi presidente da FamaSul e atualmente ele é secretário de Infraestrutura e presidente do Proceguer. Mesmo com o nome do pré-candidato ao governo, o PSDB vai buscar coligações. Mas como é que está o PSDB, inclusive, já colou o nome de Eduardo Riedel? Bom, boa tarde aos ouvintes. Logicamente o partido está organizado no Estado. Hoje é o maior partido, né, entre prefeito, vereadores, vice-prefeito, deputados estaduais, federais. É o maior partido. E nós temos o nosso líder maior, que é o nosso governador Reinaldo Zambuja. Nós tivemos os presidenciáveis, nós temos quatro, recebemos o João Doria lá nesse final de semana, né? O Eduardo Leiton vai receber também. Então, assim, o partido está conversando. Eu acredito, sim, se o partido manter essas quatro pré-candidaturas presidenciáveis e lá na frente sair unido, o partido sai muito forte. Esse nome, se tiver união, não sair ninguém, eu acho que o partido amadurece, começa a criar de verdade uma alternativa para ser presidente da República. E eu penso assim como presidente estadual do nosso partido. Nós vamos atender todos eles. O que me ligar, nós vamos fazer o evento, apresentar nosso executivo do partido, nossos eleitores. Logicamente que essa decisão, a gente vai caminhar ela com o nosso governador Reinaldo Zambuja. O partido é muito alinhado ao governador e nós vamos respeitar a decisão do nosso governador. O que é melhor para o nosso estado? Dos presidenciáveis. Qual que é a... o que é a Ferro Norte? O que é que nós vamos discutir? Essa concessão do 163, da CCE, o que é a malha viária? Nós temos que discutir logística, né? Para o nosso estado. Eu, assim, na minha avaliação, vai funilar entre o Eduardo Leite e o João Doria. Vai ser esses dois que têm a maior mão de escritura. E a gente vai decidir. Eu tenho um carinho especial, eu sou do estado de São Paulo, a gente tem um carinho especial. Eu conheço o João Doria e também conheço o Eduardo Leite. São duas pessoas excepcionais. Eu tenho certeza que se virar presidente, dá conta de tocar essa maca que chama Brasil. Eu, assim, respeito as outras candidaturas, né? Que é normal, extremo-direita, extremo-esquerda. Mas eu acho que tem uma veia no meio ainda. Tem uma alternativa para o centro. E essa alternativa pode ser o João Doria ou o Eduardo Leite. Ou outro também que vem e também tem que respeitar. E a gente tem que ouvir as pessoas. Eu tenho certeza que nós vamos ter, assim, um amadurecimento dentro do nosso partido, que é importante. Nós temos que ter uma humildade de tentar esses quatro pré-candidatos presidenciais se juntarem e saírem num único nome. Aí eu digo para você, o partido sai fortalecido, porque o partido é maior do que essas pessoas. Eu digo assim, o CNPJ, o partido é muito maior. O partido é plural, não tem dono. Então, isso aí a gente está conduzindo. Mas a decisão final do nosso aqui, do Estado do Mato Grosso do Sul, do presidente, nós vamos caminhar junto com o nosso governador Reinaldo Zambuja. Isso tem mostrado o alinhamento e a sintonia que o senhor tem como presidente do partido no Estado, junto com o governador Reinaldo Zambuja. Comprovado já em outras eleições, em outros embates tão mais políticos, né? Que chegou até a fazer algum azul, mas mostrou que o Sérgio de Paula e também o Reinaldo Zambuja estão sintonizados. Para Mato Grosso do Sul, Eduardo Ríder é um nome que se vem se apresentando, inclusive caindo no gosto de muitos municípios, a exemplo de Três Lagoas. Bom, o Eduardo Ríder é um amigo meu, os sete anos do nosso governo, vamos interar sete anos, sempre esteve comigo, ele cuidando da parte de gestão, eu cuidando da parte política. Eu digo assim, eu tenho uma caminhada com o governador de 26 anos, então a gente é muito parceiro. Disputamos sete eleições, ganhamos seis e perdemos uma, que foi a eleição de Campo Grande, que por 2.500 votos a gente não foi para o segundo turno. Então a gente tem essa tranquilidade e a gente tem um amadurecimento, a política é de grupo. Eu digo assim, sempre falo para o governo, nós temos um grupo. E esse grupo hoje tirou dentro do grupo, dentro do nosso partido, o nome do Eduardo Ríder, nosso secretário de infraestrutura hoje. Eu digo assim, entre os pré-candidatos que estão aí colocados, eu posso falar com muita tranquilidade que o Eduardo Ríder é um cara preparado para diminuir o nosso estado do Mato Grosso do Sul. E nós estamos conversando, nós estamos fazendo reuniões de parte da área, nós fizemos seis reuniões de parte da área e estamos conversando também com os aliados, porque você não consegue fazer uma campanha de governo sozinho, você tem que ter vários aliados. O que nós gostaríamos? Manter a aliança que foi na reeleição do nosso governador Reinaldo Zambuja e aumentar até. É importante isso. Então nós estamos conversando com toda a sigla partidária, nós estamos conversando com o MDB, nós estamos conversando com o DEM, nós estamos conversando com o PP, PSD, a esquerda, nós estamos conversando com todo mundo. Alinhamento bem próximo, eu digo assim, o Ríder é o nosso candidato, não tem alternativa B e C, é o Eduardo Ríder que é o nosso candidato que nós estamos colocando. Eu também tenho esse sentimento, a gente tem um feeling, está sendo bem aceito, ele é um cara muito tranquilo, preparado, e eu tenho certeza que ele vai defender o legado nosso, que é o legado do municipalismo.